A Zag queria me desligar a broada manapa Ai, eu não pergunto que não provoquei o DOG Aí com o wi Honigamente a minha Dona, e nessas putas senta bem Gosto meu Dona, e nem tu droga, te presente, deu uma vez Com licor de ameaça, e nem tu droga Te presente, deu uma vez Quem troca na prero, quem te opa nascenta Essa puta senta não me lembra, a nida tem pedido de pinta Minha gang não está aqui, jogando essa raba No pau você desliza, tem um dom Hoje fico até mais tarde, só um monteiro Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite.